Olá pessoal, eu sou Alexandre Guimarães, estamos aqui em mais um vídeo da série Biota, ajuda aí! E o tema hoje é a tecnologia tricoderma no controle do mofo branco. A pergunta sobre esse tema veio de um assinante da plataforma Elevago e ela é a seguinte, qual a dose que devemos usar? Acompanhe aí, antes de irmos diretamente na resposta da pergunta, eu tenho três dicas para comentar sobre a tecnologia tricoderma no mofo branco. A primeira é a seguinte, o controle deve ser preventivo, não adianta aplicar tricoderma em plantas com sintoma do mofo branco. O tricoderma controla apenas os escleródeos que estão no solo, então o tratamento é preventivo. A segunda dica é que devemos aplicar o tricoderma em pulverização sobre o solo. Tratamento de sementes não resolve para o manejo do mofo branco. Precisamos pulverizar o solo, esse solo deve estar úmido e em hipótese alguma devemos misturar o tricoderma em cauda com fungicidas químicos. A terceira dica é realizar duas aplicações, sendo uma em V2 e a segunda aplicação em V6. Nas áreas onde há umidade no solo, por exemplo a região sul, nós podemos fazer um manejo do mofo branco aplicando tricoderma também na intrisafra ou na palhada, mas precisamos ter umidade no solo. Então vamos lá à resposta. Qual a dose de tricoderma devemos usar para ter um bom manejo do mofo branco? Então temos que ter alguns elementos iniciais. Primeiro, aqui ó, em uma hectare nós temos o equivalente a 10 mil metros quadrados ou 100 milhões de centímetros quadrados. Por que que isso é importante? Para a gente saber qual dose a ser usada. A dose ideal deve ficar entre 10 na 9 e 10 na 11. Vamos acompanhar esse cálculo. Se utilizarmos uma dose de 10 na 9, isso vai dar o equivalente a 10 colônias por centímetro quadrado. O que quer dizer isso? Em 1 centímetro quadrado eu vou ter pelo menos 10 colônias de tricoderma para realizar o controle dos escleróides que estão no solo. Então essa aqui é a dose mínima e a dose máxima é 1 10 na 11, ou seja, são 100 bilhões de colônias por hectare. Isso vai representar cerca de mil colônias em 1 centímetro quadrado, ou seja, serão mil colônias de tricoderma para que ele possa parasitar os escleróides que estão no solo. Mas você deve estar se perguntando, Alexandre, 1 na 9 para 1 na 11, 1 bilhão para 100 bilhões de colônias por hectare não é um intervalo muito grande? E realmente esse é um intervalo bastante grande, mas tem dois elementos principais que fazem com que seja necessário utilizar esse intervalo de dose. O primeiro elemento é a eficiência da cepa. Se eu tiver uma cepa extremamente eficiente para controlar o mofo branco, eu posso usar uma dose mais próxima do intervalo mínimo. Se eu tiver uma cepa menos eficiente, eu preciso usar uma dose maior. E o segundo motivo para esse intervalo aí é a qualidade do produto biológico. Principalmente fungos são muito suscetíveis a perder viabilidade na vida de prateleira. Então nós da Biota recomendamos que você não faça a dose do tricoderma em função de se é 10 gramas, 100 gramas ou 1 litro. Mas nós recomendamos fazer a dose pelo número de indivíduos viáveis que estão no produto. E para isso você precisa mandar analisar o seu produto. Então para te ajudar nessa tomada de decisão, nós da Biota criamos uma tabela que vai ajudar você a escolher a dose do produto correlacionada então com a concentração de ingrediente ativo viável do produto. Ao interpolar o resultado que vem do laboratório com a dose que está aqui em cima, eu posso ver se ela está na zona vermelha, que é a dose de baixa eficácia agronômica, eu posso verificar se a minha dose está na faixa verde, que é a dose ideal, recomendada, ou então na dose azul, que é a dose de que eu estou gastando dinheiro. Vamos ver aqui no exemplo? Se eu utilizar 100 gramas de um produto em que a análise do laboratório veio 10 na 6, eu ainda vou estar dentro da zona vermelha, que é a zona de baixa eficácia agronômica, certo? Agora, se eu correlacionar um produto que eu mandei analisar e o resultado do laboratório veio 10 na 8, e a partir de 10 gramas eu começo a entrar na zona verde, que é a zona de dose ideal, e eu vou estourar essa minha zona verde a partir de 1 kg por hectare, ou seja, aí eu começo a entrar na zona azul e essa zona é antieconômica. O que significa? Significa que eu estou botando ativo demais, eu estou perdendo dinheiro, ele não vai me trazer mais resposta. Mais um exemplo, se o nosso produto vier com a análise de qualidade com 10 na 9 unidades formadoras de colônia, eu posso aplicar aí até 50 gramas ou até 90 gramas, que eu vou estar dentro da dose ideal. Se eu partir para 100 gramas, já começa a sobrar produto e não vai ter resposta aumentando a dose, então ele entra na zona azul, que é a zona de dose antieconômica. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação e mandem mais perguntas para a série Biotas da I.